Pronto, utilizem não sei qual é o código, mas utilizem o código de China Instant Game. O vídeo de hoje tem um tema, mas não é bem uma situação, é um tema geral, ok? Tá, eu estou, digamos que um pouco preocupado, já há bastante tempo, na verdade, já há uns aninhos que tenho levantado esta preocupação, este ano, sobretudo, estou ainda mais preocupado com o aumento do radicalismo, principalmente em camadas mais jovens na internet. É pá, é certo que aquilo que se diz na internet normalmente costuma ser réplica de uma bolha? Pá, a malta diz essas coisas na internet, às vezes só para o troll. Aqui vou concordar com o Tiago. É verdade, a representação social daquilo que as pessoas dizem na internet, nomeadamente, se for num contexto escrito como é o Twitter, é muito, mas muito mais extremista do que aquilo que será uma interação normal no contexto humano. É verdade, sim senhor. Ou muitas vezes só porque estão na internet e pessoalmente nunca diriam algo do género, nem fariam algo do género, nem teriam estes ideais, mas eu confesso que estão um pouco... É pá, é pá, é pá, é pá. É pá, é pá, é pá, é pá, por amor de Deus. É pá, estás a brincar comigo, não? Eu ainda vou levar a copyright por causa desta cena do filme. Pô, é pá, não, 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 sai lá daqui, sai lá daqui. isto porque cada vez mais leio idiotices que não fazem absoluto sentido nenhum, é pá, isso aconteceu por exemplo com o meu vídeo de ontem a malta que foi para lá, pá, manifestar ideais de extrema direita, muito sinceramente e de extrema, extrema direita muita malta com a... é pá, calma, oh chi, calma, espera lá eu percebi o que é que ele quis dizer na cena do, foram para lá manifestar ideais de extrema direita, isto é bom para perceber porque é que tu não deves chamar a determinadas opiniões, opiniões de extrema direita porque tu disseste aqui foram para lá pessoas comentar coisas de extrema direita e de extrema extrema direita, já pensaste ou já paraste para pensar que aquilo que tu chamas extrema direita comumente não é extrema direita nenhuma, é só aquilo que é uma direita tradicional na sua visão normal agora efetivamente, eu não vi os comentários do teu outro vídeo eu vi que fizeste um vídeo semelhante no dia anterior, mas acho que não o vi todo vi um bocadinho, pá, mas passou-me de repente não o vi, vi um bocadinho destes que já estou a reagir vi um bocadinho de só mas essas opiniões têm que existir, não é? não acho que devam de todo ser censuradas muito pelo contrário à esquerda também, nenhuma delas ah, porque agora têm que ser todos deportados e não sei quem, pá, malta eu não sei se vocês entendem que relativamente àquela situação do ontem da questão dos jovens na praia então, mas vamos imaginar se são imigrantes e praticam violência aqui em Portugal todos os que vêm de fora e praticam violência em Portugal são deportados não vejo mal nisso, acho que não é extremista se eu e mais 10 amigos formos, vamos imaginar para a França se eu e esses 10 amigos enverdarmos por comportamentos violentos eu só tenho a que ser expulso mais os meus 10 amigos tenho que ser deportado eu não vou para outro país causar violência não é? para isso eles já têm que aturar os violentos que lá nascem não têm que maturar a mim nem aos meus outros bonecos que vêm comigo não é? acho que é para mim parece móvel a maior parte daqueles jovens que lá estão são todos portugueses eles nasceram cá em Portugal e têm naturalidade portuguesa portanto, vocês não os conseguem deportar para absolutamente sítio nenhum ok? pá, eu dei o exemplo por exemplo mas ele está a falar de que vídeo? do Carcavelos daqueles que andaram à porrada? é esse? pois, a questão agora falta saber se esses jovens esses jovens nasceram efetivamente em Portugal ou vieram para aqui por causa desta vaga de imigração brutal pelo qual o Brasil os Palopo o Indostão se estão a aproveitar e conseguem nacionalidade ao fim de 2, 3 anos mesmo não merecendo isso honestamente eu acho que 2 anos para ter nacionalidade é ridículo ou 5, é muito pouco independente de isso mesmo que não tenham que ser deportados e tenham nascido já em Portugal e sejam portugueses nada invalida que aquela malta e isso não desculpa de todo que aquela malta possa fazer aquilo que está a fazer não é? que ele tem que levar umas boas lambadas da polícia até para tentar fazer ali o contraste e para a malta perceber que isto não tem nada a ver com etnias nem com nada do género tem só a ver com má educação no geral e a má educação é é transversal a raça, a cultura e a etnia isso tem acontecido cada vez com mais jovens em Portugal porque é assim que as coisas estão o Kutsi está a tentar dizer espera, deixa lá ver porque eu não vi o vídeo de ontem então posso estar a falso é transversal a raça, a cultura e a etnia isso tem acontecido cada vez com mais jovens em Portugal porque é assim há culturas pelas quais a criminalidade é muito superior há culturas melhores do que outras se não houvesse culturas melhores do que outras não havia meio mundo a tentar entrar no ocidente como anda a tentar entrar há décadas e está a conseguir neste momento portanto, obviamente que há culturas melhores do que outras porque se eu te disser é pá ou, por exemplo se uma namorada minha for para a Árabe Saudita e ela tiver que tapar a cara e em Lisboa não tiver que o fazer culturalmente falando a cultura lisboeta portuguesa é melhor que a saudita não é? nesse contexto acho que vais concordar com isso há culturas melhores do que outras não é? agora eu percebo a questão individual não é? não é por tu teres determinada quantidade de melanina que toda a gente que tem aquela quantidade de melanina vai ter esse comportamento agora culturalmente falando há uma tendência para representação social por determinados meios culturais a nível internacional são pródigos nessa situação e nós vemos isso com o Indostão a criminalidade está a acontecer nos Ubers não é por acaso isso deve ser os olhos à realidade que as coisas estão é pá mas mas a realidade é que isto tem vindo a ser a internet neste caso tem vindo a ser um espelho para ideias cada vez mais extremistas é pá eu dou-vos exemplos exemplos em concreto dessas mesmas ideias e desses mesmos cromos que têm replicado estas ideias um deles é um jovem no Twitter grande Afonso grande Afonso que constantemente faz não estava à espera desta eu só vi um bocadinho do início do vídeo e não tinha visto que Afonso apareceu comentários completamente absurdos este jovenzinho aqui que diz pá muitas vezes coisas como aquilo que vocês estão a ler aqui 90% das raparigas com redes sociais são autênticas prostitutas 90% das raparigas sem redes sociais são marriage material rapazes na Adgirls portanto reparem estes são os hot takes que estas pessoas têm portanto isto basicamente é um take do género mas a questão é claramente há um mediatismo provocado pelas palavras dele mas a questão é se pensarmos bem se levarmos isto para uma questão hiperbólica uma mulher ou um homem que passe demasiado tempo nas redes sociais não é propriamente uma green flag muito pelo contrário não só em termos de relacionamentos mas até em termos de saúde mental em determinado aspecto depois a interpretação ficará a cada um obviamente mas em determinado aspecto ele não estará errado na questão excessiva da utilização das redes sociais não é agora a minha questão é se tu tens ou qualquer pessoa tem um problema entre não é um problema mas ou discórdia etc com determinadas ideias ou determinadas pessoas a melhor forma de combateres aquilo que tu achas que por exemplo é extremismo vai falar com elas dialoga com elas combate isso diretamente não é antigamente era através da guerra hoje em dia temos redes sociais que com todo o extremismo que acontece é mais pacífico do que uma guerra não é o diálogo pode estar mais intenso mas é melhor do que andarmos todos à batatada quase todas se não já agora eu tive aqui uma doação eu vou depois meter este cheiro de vídeo no segundo canal eu tive agora uma doação aqui de um subscritor meu que está na Suíça e é verdade porque ele fez esta doação em francos um abraço não gosto de bancos um abraço para ti e ele diz se eu cometer crimes sou expulso da Suíça e bem e bem qualquer imigrante que pratica um crime num país estrangeiro tem que ser deportado epá não digo uma multa de trânsito bem também depende não é mas se for uma coisa mínima também não não há limites mas andar à porrada no meio da rua procurar a desordem civil eu acho que isso é legítimo o suficiente para a deportação honestamente muito obrigado não gosto de bancos e obrigado também pelo feedback um abraço amigo muito obrigado pela tua doação já agora malta que chegou entretanto cometa like para chegarmos aos 600 muito obrigado larga maioria das mulheres na casa dos 15 entre os 15 e os 30 têm redes sociais aliás até arriscaria dizer até aos 40 e mais acho que toda a gente eu discordo mas nem é no discordo eu acho que toda a gente hoje em dia tem redes sociais são as mesmas pessoas para aí com mais de 75 é que não têm redes sociais honestamente discordo mas até é a dar a dar razão ao lado oposto dele ou seja acho que é a mesma visão aposta acho que mais gente tem redes sociais do que ele está a pensar tem redes sociais não sei bem a quem é que este gajo se refere mas isto são o tipo de hot takes que se vê muito a circularem não só no twitter mas na internet em geral no youtube principalmente pá eu ontem tive mesmo que filtrar os comentários do meu vídeo no youtube principalmente estás a ver eu não sei se ele está a falar de mim estás a ver eu não sei se ele está a falar de mim mas é aquela velha máxima se ele vai chamar a mente extrema direita o que é que ele vai chamar à efetiva extrema direita que existe eu pergunto honestamente da questão das praias atenção ele podia não estar a falar de mim podia não estar a falar de mim porque pá eu vejo aparecer com um bocada estupidez que até me dá pá dá macho sinceramente vi agora recentemente um take por exemplo do Andrew Tate que cada vez mais miúdos idolatram como se fosse Deus nosso senhor o Andrew Tate que se virou no twitter e disse oi pera eu não posso mostrar isto aqui no youtube pera 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 porque isto aqui eles são lixados não quero arriscar que é da questão da depressão do Tate e não sei o que não vou arriscar não é questão de não querer mostrar mas no outro dia vi alguém a queixar-se disto desta cena e pela questão da informação da desinformação não vou arriscar esta parte aqui leem uma coisa na internet e passam a acreditar imediatamente pá eu sinto que estamos rodeados de gente que tem sempre a mania que sabe sobre tudo e não são capazes de reconhecer quando não sabem sobre as coisas eu não quero de todo parecer ofensivo para com o Tiago mas essa também é uma crítica que eu vejo muita gente também a fazer-te que achas que sabes tudo e etc atenção até pode não ser na tua interpretação mas é uma crítica que eu vejo uma boa parcela de pessoas a fazer-te mas eu concordo contigo no sentido em que nós não somos especialistas em tudo estás a ver eu pelo menos há coisas em que eu te posso dizer que sou mesmo especialista passei imenso tempo da minha vida a estudar e passo a ler muito tempo e etc economia relações internacionais comunicação ao marketing política ciência política mas se me perguntares a matéria jurídica se calhar já não sou tão especialista já vou ouvir outras pessoas matéria ambiental também não sou especialista percebes mas eu aqui consigo corroborar com o que tu estás a dizer vou ser muito honesto eu muitas vezes tenho esses comentários e enquanto faço esses comentários diga para a malta eu não percebo ou não sou experto nesta situação isto que eu estou a dizer é o... ele antes não fazia mas isto atenção eu de vez em quando vejo os vídeos dele ele antes não fazia mas em tópicos mais profundos ele por acaso mesmo quando fala de política é verdade eu dou o braço a torcer porque às vezes não vejo todos estás a ver estão a ver mas é verdade que ele às vezes diz isso pelo menos eu já o ouvi dizer é verdade sim senhor é verdade sim senhor o meu parecer inicial é aquilo que me parece em que isto se traduz pá mas atenção que eu não sou um perito nesta área portanto a minha legitimidade para opinar é a mesma que qualquer outra pessoa no twitter ou numa rede social imagina o André Almeida diz és demasiado cordial com o Chi repara o Chi e eu temos divergências na forma de pensar a questão é o Chi bem tivemos ali uma peripecia inicial mas o Chi não me falta o respeito diretamente portanto eu também não lhe vou faltar o respeito mesmo discordando dele percebes mesmo ele tendo uma opinião eu não digo que seja completamente mas vá 75% ou 80% antagónica à minha eu não tenho razão para discordar para estar com uma postura completamente intempestiva para com ele percebes agora aí xa tem-me um bocado é que eu já lhe disse pá na boa vamos ter uma conversa sobre política pá adorava 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 e o Moraes já disse em live que isso ia acontecer um dia pá jogar um FIFA e não sei o que ou jogar um jogo qualquer que ele quisesse jogar eu não jogo é nada de outros jogos eu só sei jogar GTA e FIFA mas se ele quiser jogar outro jogo qualquer vou perder que eu não jogo nada ah e jogo pá como é que se chamava aquele jogo que não era Among Us quer uns bonecos pá que correm todos e tem Fall Guys Fall Guys Fall Guys eu jogava Fall Guys eu jogava com o Chi e faço muita força e vinco muitas vezes isto porque pá acho que é necessário ou seja eu não quero que as pessoas me interpretem a mim como se eu fosse um gigantesco que sabe tudo apesar das pessoas me tentarem colar muito essa narrativa de que eu opino sobre as coisas e digo que sou um expert em tudo não sou na verdade e nunca disse isto mas agora estás melhor é verdade mas Chi a verdade é que tu também és um tudólogo não é? tu és uma espécie de pau-portas do Youtube no sentido em que comentas tudo há um acontecimento qualquer epá o Chi comenta não e está tudo bem porque eu vejo estás a ver? está tudo bem agora epá desvincular-se desse rótulo vai ser complicado vai ser tens muito trabalho pela frente não sei como é que estas pessoas vão buscar esta ideia mas aparentemente eu acho que em última instância tudo vai parar a isto que é as pessoas têm todas direito a ter uma opinião é certo a liberdade de expressão existe como é lógico e todos nós respeitamos isso mas de facto há opiniões muito estúpidas ok? e cada vez mais se tem visto replicar estas opiniões completamente então mas debate com elas pá são estúpidas debate e derrotas extremadas coisas que não fazem mesmo lembrar ao diabo e muitas delas conseguem-se perceber exatamente de onde é que é é que são claramente destas contas destes chavalos que têm estas ideologias completamente absurdas e que quase que doutrinam os jovens nas redes sociais para pensarem exatamente da mesma forma que eles e que agarram em situações do cotidiano que todos os jovens hoje em dia sofrem de pegam nisso usam essas situações como premissa para tentar justificar e dar aos jovens uma solução ou seja um exemplo pá um jovem que vive numa grande cidade numa periferia que possa ter sido assaltado eventualmente uma vez na vida ou várias por uma minoria continuar a dar-lhe a entregar-lhe este discurso radical de dizer que todas as minorias são iguais e que as minorias são um problema e que não são as minorias não são todas iguais não é? não são e tu próprio estás a dizer não é? as minorias não são todas iguais aliás a população caucasiana a nível mundial representa só o 8 ou 9% da população portanto não é? agora aqui o meu conselho para ti é porque é que há cada vez mais miúdos porque é que há cada vez mais miúdos a concordarem com o discurso a questão não é as pessoas que fazem esse discurso a questão é há cada vez mais motivos no seu cotidiano como tu estavas a dizer que comprovam as coisas que as outras pessoas que mandam essas opiniões dizem no seu discurso ou seja eu podia estar aqui a dizer determinado tipo de coisas ou os outros que tu estás a referir mas na verdade há muita coisa no cotidiano e cada vez mais relativamente ao comportamento não adequado de minorias em Portugal que se adequa em termos de coordenação da realidade àquilo que em determinados aspectos mais ou menos radicais determinadas pessoas dizem em tweets e essa é a realidade ou seja tenta perceber porque é que o Chega tem 15% nas sondagens não é por acaso porque se não houvesse necessidade de resolver problemas se calhar as coisas ou as soluções que o Chega apresenta e nem digo do Chega falo só de determinadas pessoas a quem tu te estiveres a referir se calhar não tinham tanta visibilidade porque efetivamente é como uma lei de Newton para a ação reação uma ação gera reação e isto é a reação normal será adequada eu acredito que em alguns casos será em outros se calhar não mas eu acho que tu não deves descredibilizar de todo aquilo que é a visão da mesma forma que eu não descredibilizo aquilo que é a visão de algumas coisas que a esquerda diz o meu economista favorito é de esquerda é o branco é o milano ouvido se quiseres ver e é importante nós termos essa capacidade já agora quero agradecer ao Loris Fernandes que diz boas Gonçalves já viste a minha mensagem no insta não ainda não vi Loris um abraço para ti vou ver a seguir à live e prometo que respondo ainda não vi desculpa lá não fui ao insta hoje só para partilhar umas coisas um abraço meu caro amigo muito obrigado e obrigado pela tua doação um abraço para a Suíça assim como não gosto de bancos que fez mais uma e diz chi a minha liberdade de opinar quando os outros opinam pessoas que acham que sabem tudo epá pois é complicado eu atenção vamos o chi o chi também está melhor o chi também está melhor e eu digo-vos uma coisa vocês às vezes dizem que eu devia ser mais intransigente que o chi mas o chi faz uma cena importante que é uma coisa que eu não concordo é ele apagar os comentários e não sei o quê pá acho que isso demonstra alguma eu percebo seja o canal dele é a vontade mas é pá acho que isso é um bocado de cobertura eu não apago comentários praticamente de ninguém não tenho ninguém bloqueado no Twitter não tenho nada não sou pá não sou isso a única coisa que eu às vezes tiro é malta botes que metem links e não sei o quê que isso enfim mas eu acho que ele devia pelo menos ele faz um trabalho importante que é malta mais jovem etc ele puxa isto para o debate agora a forma como ele retira e evita o debate com aquilo que é o lado oposto e critica a bolha mas ele próprio está a tentar quase viver na sua própria bolha e isso é um problema o eco-chamber que ele diz que quer evitar ele está dentro do próprio eco-chamber dele eu acredito piamente que se ele convivesse e falasse mais com as pessoas que ele acha que são uma cambada de energúmenes e etc se calhar encontrava mais pontos em comum do que aquilo que ele acha que iria encontrar e isto é o problema das pessoas não conversarem não debaterem porque a sociedade e ele diz bem ele não utilizou estes termos mas ele diz que basicamente a sociedade está cada vez mais polarizada certo qual é a solução para despolarizar a sociedade é o debate a conversa o diálogo é a única forma é a única forma porque sem isso vocês não chegam a pontos em comum mesmo que tenham as opiniões mais antagónicas uma à outra malta não vamos ver muito mais tempo que ele vai estar aqui mais 10 minutos nada contra ele eu é que já é tarde e quer me deitar só vê mais um minutinho eu penso ok eu já tive más experiências com estas pessoas vou ter esta opinião também e começa a replicar a mesma opinião tá oiçam qualquer pessoa e eu acho que falo por grande parte da malta que cresceu na periferia de Lisboa e perto de bairros sociais e tudo mais e que teve alguma interação com pessoas que efetivamente tiveram uma vida que não foi fácil que viveram em situações precárias qualquer pessoa com o mínimo de inteligência que tenha crescido nesta situação consegue ver um pouco dos dois mundos que é ver obviamente existe de criminalidade obviamente essa criminalidade deve ser evitada e deve ser coagida sempre que possível mas também tem que se olhar a outros fatores como o fator da pobreza como o fator do meio de influência como vários outros motivos concordo mas uma coisa não é validar outra companheiros não é? uma coisa não é validar a pobreza efetivamente pode ser um fator etc etc não é apenas a questão cultural ou étnica eu concordo com isso essa visão agora descartarmos por completo a questão cultural na análise da criminalidade não faz sentido não é? para terminar não vou ficar aqui muito mais tempo na Índia a vaca é mais sagrada que a mulher portanto se é isso que queremos importar culturalmente para Portugal eu acho que não e isto não é uma questão individual de cada pessoa não é norma cultural na Índia e no endostão não soube o que todos eles dizem não é? portanto enfim parece-me complicado a partir daí ou seja as pessoas não bem vamos ficar vamos ficar por aqui senão isto vamos ficar aqui já agora não gosto de bancos e lórias muito obrigado pela vossa doação já estamos aqui há 7 minutos a ver o Tiago Chi se vires isto um abração amigo usem o código Chi na Instant Gaming é Chi o código comprem na Instant Gaming o código Chi e um abraço um abraço Tiago um abraço bom maltinha ficamos por aqui já é muita tarde e aí e aí Obrigado.